Oi pessoal, voltando aqui, terceiro vídeo e último vídeo. Aqui está nossa massa, ó, ela ainda está meia morna. Aqui eu tenho queijo mussarela e aqui está o nosso, o nosso recheio, tá? Agora, chegando mais perto aqui, baixando para vocês, baixando para vocês, não precisa ver meu rosto, eu vou mostrar para vocês como que eu modulo, tá bom? Aqui tem um prato, as minhas coxinhas, tá? Bom, essa minha massa, ela é top das massas. Me diz, ó, gente, me desculpe falar, mas, ó, aqui está um coisinho para a gente sugar a mão. Você pega, eu pego um tanto dessa massa, como eu vou fazer da grande, pego um tanto, tá? Vou mostrar para vocês como que eu faço. Abro assim, ó, assim, aí coloco na minha mão, tá? Coloco na minha mão, venho com o meu recheio, coloco o meu recheio aqui. Se você quiser pegar com a mão também, gente, a mão é uma coisa linda, tá? Você pega o seu recheio e põe o tanto que você quiser. Ó, bem recheada, tá? Aí você vai fazendo assim, ó. Vai moldando a sua coxinha, tá vendo? Assim, ó, você bota aqui, tá vendo? Bota aqui e faz assim. Vai fazendo a sua coxinha. Aí você arranca essa pontinha para não ficar muita massa na sua coxinha também, porque na sua coxinha tem que ter recheio, ok? Então, aí você vai moldando, moldando. Aí você faz assim, ó. Aí você faz assim, do jeito que você quiser, como você quiser. Eu faço desse jeito, ela sai super bonitinha, super fofinha, ó. Tá vendo? Aqui está a minha coxinha, ok? Muito lindinha. Tá? Aqui para vocês. Aqui. Ó. Ficou graciosa. Vamos fazer mais uma? Mais uma para vocês. Pega um tanto de massa. Faz assim. Põe na mão. Aí você vai fazendo assim, ó. Fazendo tipo um caracol. Faz um caracol, bota na palma da mão. Bota na palma da mão. Aí você pega um tanto de massa, bota aqui dentro, tá? O tanto que você quiser. E faz assim, ó. Vai fechando de todos os lados. Aí você vai fazendo assim. Faz assim, ó. Com a sua mão. Uma mão você fecha aqui. A outra você pega aqui. Aí você faz assim. Vira. Faz assim. Tira um pouquinho da massa. Volta para lá. Mais um pouquinho. Volta para lá. Porque você não quer uma coxinha completamente cheia de massa. Entendeu? Aí você vai boleando ela do jeito que você quer. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Você volta ela aqui. Volta aqui. Boleia. Tira um tanto de massa. Faz assim. As vezes, gente, nem todas saem igual, tá? Mas sai com cara de coxinha. É isso. É isso que dá. Para fazer. Essa é a grande, tá? Se você quiser fazer da pequenininha, eu vou mostrar como fazer a pequenininha. Opa. Fica aqui bonitinha. Você pega um tantinho de massa, assim. Um tantinho. Assim. Tipo salgadinho, tá? Um tanto assim. Aí você abre. Boleia ela. Ó. Boleia ela. Bota um tantinho de massa. De recheio. Só que quando é pequenininha, não dá para colocar muito recheio, tá gente? Porque daí você fecha. E você fecha. Do mesmo jeito que você faz com a outra. E você tem uma coxinha pequena para você fazer no aniversário do seu filho, da sua filha, num evento social que você vai. Que ultimamente a gente não está podendo ir, né? Mas está aqui, ó. Uma pequena para você levar para a sua casa. Quanto que dá, eu não sei. Você vai ter que fazer na sua casa, para você saber quanto dá, tá? Porque eu nunca fiz de cento. Eu faço mais é para a gente comer assim, ó. Bonitinha. Boleadinha. Para você fazer. Agora, eu vou fazer um bolinho de queijo. Porque meu filho gosta de bolinho de queijo. Tá? Pega um tanto de massa. E faz. E faça essa redonda. Redonda. Aí, gente, é diferente, tá, gente? Aí você já faz uma. Você faz um bolinho. Aí o que você faz? Você faz assim, ó. O seu dedo. Tá vendo? Ó. Faz um tipo de uma panelinha. Aí você pega o queijo. Eu pego uma fatia, tá, gente? Inteira. Para ficar bem generosa. Bem generoso mesmo. O negócio sair explodindo. Pego essa fatia. Pego essa fatia, coloco dentro. Ó. E vou fazendo assim. Assim, ó. Vou cobrindo. Vou cobrindo. Vou cobrindo. E vou cobrindo. E aí, já temos um bolinho de queijo. Tá vendo? Olha que maravilha. Um bolinho de queijo. Você tira todas as imperfeições. Tem, porque às vezes fica alguma... Alguma imperfeiçãozinha. O queijo está aqui dentro. Quando você fritar, ele vai, ó. Sabe? Fazer assim. Muito bom. Entendeu, pessoal? Então, vou fazer mais um bolinho de queijo. Aí, se você for fazer pequeno. Vamos fazer um bolinho de queijo pequeno. Quer fazer um bolinho de queijo pequeno para a festa? Vamos fazer um bolinho de queijo. Você pega um tantinho assim de massa. Aí, você abre. Você abre. Uma bolinha assim. Pega um tantinho de queijo. Aí, já é um pedacinho só. Tá, gente? Como eu sou muito exagerada. Vou pegar mais um pedacinho. Mais um tanto assim. Que cubra. Seu bolinho de queijo. Aqui, eu estou usando mussarela. Se você pode, você pode usar queijo Minas. O queijo que você quiser, tá? Mas, meu filho gosta de mussarela. Aí, você fecha. E você tem um bolinho de queijo para a sua festinha. Que também não pode ser meme, né? Que nem esses que a gente compra de copinho também. É o fim da picada, né, gente? Você compra no centro. Que vem no copinho. Mas, recorde, é uma bocada só. Se você for fazer para a festa, seja um pouquinho mais generoso, gente. Tá bom? Você faz assim, um tamanhinho assim, ó. Um tamanhinho assim que dá muito bem para uma pessoa comer, né? E ficou um bolinho de queijo. Ok? Então, gente, eu vou fazer alguns vários aqui. Não vou fazer todos. Porque é o seguinte. Se você quiser fazer tudo, você pode fazer tudo. Aí, você leva numa assadeira para o freezer. Deixa congelar. Aí, você separa em saquinhos. Depois de congelado. Fecha e deixa para você a hora que você quiser. Eu não sou de congelamento, tá? Eu faço é para a gente comer. Então, o que eu vou fazer com essa massa? Essa massa aqui, eu deixo na geladeira. Dentro do saquinho. E vou fazendo ao longo de... Ela dura pelo menos uns três dias em casa. Tá? Pelo menos uns três dias. Agora, se você quiser, você pode colocar ela no saquinho. E congelar ela também. Em porçãozinhas. Aí, você vai tirando as porções que você vai usar durante o dia. Durante o dia que você vai usar. E você pode montar na hora a sua coxinha. Na hora o seu bolinho de queijo. Você pode fazer com carne moída. Eu ia fazer com carne moída e esqueci. Passei no açougue. Peguei certas coisas no açougue. E esqueci da carne moída. Mas, é todo o mesmo processo. Tá bom? Outra hora eu explico como faz a carne moída. Agora, vamos para a fritura. Voltando. Aqui temos leite e farinha de rosca. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trocar. Vamos passar leite. Farinha de rosca. E vamos colocar no prato. Leite. Farinha de rosca. E vamos colocar no prato. Leite. Farinha de rosca. Tá? Vamos colocar no prato. E assim sucessivamente. Ok, gente? Pessoal, vamos colocar o óleo, tá? Aqui. Uma quantidade expressiva de óleo. Tá bom? Praticamente foi quase o óleo todo. Tem que ter bastante óleo. E vamos ligar o fogo. E vamos fritar. Olá, pessoal! Voltei agora com tudo finalizado. Aqui está pra vocês, ó. Um prato digno dos deuses. Aqui temos as coxinhas. O bolinho de queijo. E também, gente, um quibinho, tá? Que eu tinha feito aí. Mas que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos aqui, ó. Degustar. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como que fica o pequenininho, tá? Veja. Ó. Veja isso, gente. Ou de festa. Ó. Que coisa maravilhosa, ó. Fica bom, né? Com um pouquinho de pimenta. Que a gente ama pimenta. Ó. Ó. Ó o queijo, ó. Hum. Hum. Chama os gatos. Não é nem os cachorros. Chama os gatos. Né? Vamos passar por debaixo do fogão, se puder. Hum. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a coxinha pequena, tá? Ó. Aqui, ó. Eu vou abrir ela aqui no meio. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Gente, olha isso. Bota. Quer experimentar, Marita? Ah, eu também sou filho de Deus, né? Hum. Vamos ver se tá bom mesmo. Hum. Hum. Ó. Fala aí pro povo. Não precisa aparecer. Não tenha vergonha. Só fala se tá bom. Dá um joinha aí. Joinha, massa. Fala pra turma se inscrever. A massa é maravilhosa. Se inscrever no canal. Se inscreve, compartilha. Dá um likeinho, compartilha com seus amigos. E faça. E faça, meus amados, meus queridos. Pra você, sua família. Hum. Bom, hein? Vamos ver o quibinho? Vamos ver o quibinho? Ó. O quibinho é bom demais. Ó. Quibinho. Ele tá ali pro C. O maior pro C, Marilu. Menor pra mim. Ó. Vai tá no canal, tá? Esse quibinho pra vocês. Ó. Hum. Hum. Ótimo. O gato já subiu na mesa. Mas ele não come, viu, gente? Ele só... Ele só sente cheiro. Gente, pra vocês, boa noite. Ó. Ofereço tudo pra vocês. Tudo isso aqui, ó. Pra vocês. Façam. Tá? Passo a passo. De como eu fiz. E vocês vão gostar. Ó. Sobrou massa. Tá? Coloquei aqui. Não vou congelar. Vou deixar na geladeira. Porque isso daqui, pra mim... Pra nós, não dura, tá? Sobrou todo esse recheio. E esse recheio aqui, eu vou deixar... Eu vou... Metade eu vou congelar. Porque eu vou fazer uma torta de liquidificador pra vocês. A minha torta. Tá bom? Faz sucesso também. Ok, meus amores? Minhas flores. Ótima noite pra vocês. Deus que abençoe. Com essa... Ó. Ó. Isso não é coisa maravilhosa. Vamos agradecer a Deus. Que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Como sempre eu digo. E que não falte nas suas mesas também. Do mesmo jeito que não falta na nossa. Porque... Ó. Vou abrir uma grande pra vocês verem. Que não é diferente da pequena. Ó. Ó. A grande. Mesma coisa. Muito boa. Gente. Não falte nunca na mesa de vocês. Nem na minha. Nem de ninguém. Uma boa comida. Hum. Hum. Ok? Assista esse vídeo do começo ao fim. São três etapas. Mas três etapas que vale a pena. Bom término de noite. Bom término de dia. Um começo de manhã bom. E que todos vocês sejam felizes. E tenham amor à vida. Vamos amar a vida. Amém? Tchau.